Na avaliação clínica do paciente, é importante que o veterinário observe o quadro geral do animal antes de iniciar o exame físico propriamente dito. Porque o exame físico, ele envolve a manipulação do animal, a proximidade com pessoas desconhecidas, e isso tudo gera estresse. E nós sabemos que estresse altera parâmetros. Então, quando o animal é submetido a um estresse agudo, ele sofre uma liberação grande de catecolaminas pelas glândulas adrenais. E essas catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina, elas causam alterações importantes nos parâmetros do animal, que são parâmetros que nós vamos mensurar. Por exemplo, frequência cardíaca, frequência respiratória, são parâmetros muito importantes. E pode ser que um animal que esteja prostrado, quando o tutor trouxe ao consultório, a adrenalina e a noradrenalina, elas podem fazer com que esse animal simplesmente mude de comportamento. Sim. Sim.